Vem, vida arrasa que não tem fim, eu tô vivendo a vida Invejoso fala de mim, que o meu bolso nem liga Mas se quiser casa, perina e suíte com hidromassagem Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca Mas se quiser casa, perina e suíte com hidromassagem Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca Não tem nada de tigrinho porque o menor é bravo Nada de tigrinho porque o menor é bravo Eu vou pagar teu job, com cartão clandante Eu vou pagar teu job, com cartão clandante Não tem nada de tigrinho porque o menor é bravo Hoje é coro nas do Diob, ela paga coxera Eu te fico pinte, compa no Ki Te bichinho pra bo's, te brilho blown Te brilho em Joshua Vem, vida arrasa que não tem fim Eu tô vivendo a vida Invejoso fala de mim Que o meu bolso é livre Mas se quiser casa, perina e suíte Coitou a massagem Hoje é coro, nas do job Elas pagam com cheiro é caro Hoje é coro, nas do job Elas pagam com cheiro é caro Hoje é coro, nas do job Elas pagam com cheiro é caro Mas se quiser casa, perina e suíte Coitou a massagem Hoje é coro, nas do job Elas pagam com cheiro é caro Não tem nada de tigrinho Porque o menor é bravo Nada, nada de tigrinho Porque o menor é bravo Eu vou pagar teu job Com cartão clonado Eu vou pagar teu job Com cartão clonado Eu vou pagar teu job Com cartão clonado Não tem nada de tigrinho Porque o menor é bravo Eu vou pagar teu job Com cartão clonado Hoje é coronar do job, elas pagam com xereca O coronar do job, elas pagam com xereca O coronar do job, elas pagam com xereca O coronar de vinho com o bicho, a rodo-roche O coronar de vinho, o coronar de vinho De milho bravo, de brindos e pés O coronar do job, elas pagam com xereca